Aqui o Ruanita a proteger e depois a ser puxado por Johan Vélez. O jogador que estava emprestado ao Hércules, mas que regressou este ano ao Atlético Bilobal. Nelson. A ideia é o Nelson. É mais uma bola que se perde, mais uma tentativa frustrada do lateral direito do Betis. Nelson com o título.